Na família Almeida, as gerações de pais e irmãos são marcadas pela incerteza com o futuro. As terras que recebem coca e abacaxi estão bem na rota dos levantamentos topográficos. Nós já tivemos várias vezes já preocupados com outras lá atrás, mas hoje já picou com o mundo que nós estávamos querendo, que isso entrasse em acordo, para que as coisas não fossem ruins para nenhum. Então aqui nós não estamos barrando isso. Nós estamos pedindo apoio à justiça que mostra onde está o direito do meu filho. A cerca de arame farpado e a falta de acordos financeiros não impedem o avanço das equipes. A partir das demarcações, nenhum tipo de intervenção pode ser feita pelos agricultores. As novas linhas de alta tensão vão permitir que as usinas do Complexo do Açú sejam interligadas ao sistema nacional. Os impactos também são sentidos pelo rebanho, que vai ficando confinado. E com menos oferta de alimentação e água. Você olha que é tombar as casas das moradias, tem duas mulheres grávidas na terra, nas casas, então a gente vê o absurdo que é. Aí fica a gente nessa dilema, como se diz, eles sem saber o que vai fazer, porque eles abandonaram nós, não chegaram a nenhum acordo, entendeu? A agricultura é uma das principais fontes de renda de São João da Barra. As famílias vivem tensão com o risco de perda das lavouras e falta do pagamento de indenizações. Algumas placas já estão instaladas até nas áreas destinadas ao cultivo de quiabo. A maioria das ofertas financeiras vem apresentando valores considerados insatisfatórios pelos agricultores. Sítios e fazendas que possuem benfeitorias, como casas ou galpões, são os mais afetados. Na falta de acordos, diversos casos podem acabar na justiça. A negociação que eles trouxeram foi um valor muito baixo. Eu não consigo sair daqui para me comprar em outro lugar, para me poder continuar minha plantação, para me continuar minha vida, que a gente sobrevive disso aqui, entendeu? Aí é um valor que, tipo assim, está bom, mas para a empresa, para a gente não. Com a possibilidade da chegada definitiva das máquinas e caminhões, se quer a segurança para o planejamento do plantio e colheita das próximas safras. Os negócios têm a produção voltada para as feiras livres e supermercados. Algumas propriedades estão estabelecidas há mais de 50 anos. A gente quer o direito da gente pagar o que for justo. E chegar e combinar com a gente e pagar a gente. Entendeu? É o que está faltando, é isso.